Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje para nós é um dia de alegria, é o dia que fundamenta a nossa fé. Não tivesse havido a ressurreição de Cristo, não estariam celebrando nada. Não haveria sentido para a nossa fé, para a nossa religião. Porque o cristianismo é justamente isso, o anúncio de um fato. Ele ressuscitou para os apóstolos, foi fundamental isso. Eles puderam depois anunciar ao longo de suas peregrinações pelo mundo, o anunciar, olha, Jesus ressuscitou, nós vimos, comemos com ele. Tomé, por dizer, eu toquei em suas chagas. E esse fato é que mudou a história da humanidade. A vida venceu a morte, a vida venceu o pecado, Jesus está vivo. Aliás, a celebração da Páscoa é isso também, o anúncio de uma pessoa. A doutrina para nós é muito importante, mas ela não teria sentido se, como fundamento dela, não tivéssemos a pessoa de Jesus, ressuscitado, vitorioso, glorioso. É o irmão que vai em nossa frente, abrindo para nós as portas do céu. O cristianismo é o anúncio de um plano de salvação. Deus quis nos salvar, enviou o seu Filho, obediente até a morte, morte de cruz. Deu a sua vida por nós. O Pai acolheu a sua oferta, a oferta do seu Filho, por nós. Nós somos salvos. A porta do céu está aberta para nós. Nossa vida tem sentido. Alegremos-nos, portanto. Saudemos-nos uns aos outros. Feliz Páscoa, mas que seja realmente a expressão de uma verdade. Eu quero que o meu irmão participe e experimente a alegria da ressurreição, que dá um novo sentido à nossa vida. Tudo passa, tudo é limitado, mas a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa fé. Somos felizes porque Jesus, o ressuscitado, é o fundamento de nossa alegria. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã.